Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho, o Machadinho. Lembrando você de casa que o programa fala sobre as diversas áreas do direito empreendedorismo, questões tributárias e se você tem uma dúvida, mande a sua pergunta para nós, não guarde ela, mande para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.br ou pelo nosso WhatsApp ddd051, o nosso número é 985-946-773. Lembra, não fica uma pergunta, mande para nós. E o assunto de hoje é um assunto que o pessoal gosta muito, manda muita pergunta às vezes que é sobre direito do trabalho, nosso dia a dia, tem muitas dúvidas que a gente sabe, a gente não sabe todos os nossos direitos e hoje quem está aqui para falar sobre esse assunto é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, especialista no tema. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista Custódio Duarte, tudo bem? Me permita fazer uma saudação também para o pessoal que nos acompanha aí pela telinha da TVE, pelo pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes sociais da TVE, a nossa equipe técnica e a nossa querida produtora Maria Lúcia também. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Ah, então já vamos já para as perguntas do dia. Aqui quem mandou a pergunta foi o Ricardo da cidade de Canoas. O gerente da empresa em que trabalho me deu uma divertência por eu ter me negado a levar para casa as chaves do trabalho. Sou obrigado a levar as chaves para casa? Ele pode me dar uma divertência por eu não concordar levar as chaves do trabalho para casa? Vamos lá, Ricardo. Primeira análise que deve ser feita, obviamente que é uma análise contratual. Existe alguma cláusula no contrato de trabalho que dispõe a essa obrigação que diga que o nosso telespectador, Ricardo, tem essa obrigação de levar consigo a chave da empresa ou não existe? Se existir, obviamente que essa advertência, ela será legítima, será legal. Agora, se não existir essa cláusula, bom, aí nós temos que nos valer do disposto no artigo 456, parágrafo único da CLT, que diz mais ou menos o seguinte, o empregado obrigar-se-á a toda e qualquer atividade desde que ela seja compatível com a sua condição pessoal. Então, existe a compatibilidade com a condição pessoal daquele trabalhador é o que vai nos responder essa pergunta. É compatível? Pode aplicar a advertência. Não é compatível? Não pode aplicar essa advertência. Vamos para exemplos, eu acho que é melhor para compreensão. Tu tem um escritório de contabilidade, eu tenho um escritório de advocacia. É compatível que tu peças a tua secretária e eu a minha que leve consigo a chave do escritório? Me parece que sim. Não há problema algum nisso. Um escritório, a área administrativa, não existe nenhum tipo de valor envolvido ali dentro. Os papéis hoje em dia são substituídos por processos eletrônicos, então não tem nada de valor no escritório. Então, me parece perfeitamente compatível com a condição pessoal. Logo, uma secretária nessas condições não poderia se recusar a levar a chave da empresa. Agora, uma situação diferente. Em vez de dono de escritório, tu é dono de uma grande joalheria no centro de Porto Alegre, com muitas joias, diamantes, ouro, enfim. E aí, tu pede para a pessoa que é responsável pela copa, para começar a levar a chave, abrir a empresa, abrir a loja, fechar a loja, enfim. Aí, a gente já começa a perguntar, será que é compatível ou não? E aí, claro, vai ter um conteúdo subjetivo nisso. Sempre haverá um conteúdo subjetivo nisso. De regra, para essas atividades normais, administrativas, me parece que não há problema algum em pedir para um trabalhador que ele leve consigo a chave do escritório, da loja, do estabelecimento. E aí, nesse caso, uma recusa indevida, uma recusa por parte do empregado, poderia, sim, resultar numa advertência. Obviamente que jamais numa justa causa, mas uma advertência, sim. Eu fico pensando no cara da joelheria, o cara fica com medo de ser sequestrado, de botar a família em perigo. Vou transferir o risco do sequestro para o empregado. Não tem a chave, a chave está com o meu gerente, vai lá na casa dele que a chave está lá, que não está comigo. Exatamente. Essa seria uma questão que a pessoa poderia se negar pelo risco. Exato. Bom, temos aqui a pergunta do Leandro. Leandro, trabalhamos em escala. Durante o horário do almoço, ficamos sob uma espécie de plantão. Quando surge algum problema, temos que retornar para a sala urgente. Muitas vezes, não conseguimos fazer o horário do almoço devido aos problemas no processo. Logo, durante o intervalo, não podemos sair da empresa, pois pode surgir algum problema. Está correta essa situação? Não temos a garantia do intervalo. Leandro, obviamente que essa situação não está correta. Ela fere o direito do trabalho. Por quê? Porque intervalo é intervalo. Intervalo é a ausência completa de trabalho. Nos períodos de intervalo, não pode haver qualquer espécie de trabalho. O que ele relata aí é um caso de prontidão, que, aliás, não se confunde com sobreaviso. Sobreaviso é quando o trabalhador sai da empresa, deixa o seu local de trabalho, vai até a sua residência e lá fica aguardando receber algum tipo de ordem ou algum chamado. Prontidão, que é o caso da pergunta, é quando o trabalhador não deixa a empresa. Ele permanece na empresa aguardando algum tipo de chamado. Então, o intervalo dele deixou de ser intervalo e passou a ser um período de prontidão. E aí, o artigo 4º da CLT diz que aquele período de trabalho, ou aguardando ordens do empregador, é o tempo à disposição e ele deverá ser remunerado tal como uma hora extra. Então, o nosso telespectador, ele teria direito ao pagamento de uma hora extra por dia com um adicional de 50%. É muito comum isso, João, também acontecer no caso dos porteiros, portarias de condomínio, porteiros noturnos. O porteiro noturno, dificilmente ele vai poder, no horário de intervalo dele, sair para ir em uma churrascaria, vai em uma churrascaria para comer um churrasco e depois volta para o condomínio no período da noite. Isso não acontece. Ele come ali do lado da portaria e aí, quando toca o interfone, enfim, ele vai ter que ir lá, vai ter que atender. Chega o entregador, ele vai ter que receber o entregador. Então, ele não tem intervalo. Sem contar que a comida fica fria, né? Exatamente, a pior parte, inclusive. Então, assim, é muito comum em outras atividades também. E por isso que essas categorias que acabam tendo o seu intervalo como um regime de prontidão, eles devem receber por isso. Então, fica a dica aí que vai ter que cobrar essa hora extra aí. Bom, temos aqui o Luiz. Ele fez a segunda pergunta. Eu e meu filho trabalhamos na mesma empresa. Comecei a trabalhar um mês antes do guri. O nosso chefe não quis dar as férias para nós dois ao mesmo tempo, mesmo já tendo fechado um ano dos dois. Isso atrapalhou os planos da família. Ele poderia ter feito isso, turmação? Vamos lá, seu Luiz. A gente tem uma regra geral que está lá no artigo 136 da CLT, que diz que cabe ao empregador decidir o momento das férias dos seus empregados. É uma prerrogativa, faz parte do poder diretivo do empregador, portanto, decidir quando os seus empregados entrarão em férias. O parágrafo primeiro desse artigo 136, no entanto, ele diz o seguinte. Para aqueles trabalhadores da mesma família que trabalhem para o mesmo empregador, terão direito ao gozo de férias no mesmo período. Só que tem uma vírgula aí, salvo se isso ocasionar um prejuízo à prestação de serviço. Quem responde se vai ter um prejuízo ou não? O empregador. O empregador. É o empregador que vai acabar respondendo se aquela ausência trará um prejuízo ou não. O que pode acontecer? Muitas vezes, é verdade, que pode causar um prejuízo efetivamente à prestação de serviço. E outras vezes, nem tanto. Vamos imaginar uma situação onde a empresa tenha 10 atendentes. E a empresa decidiu, historicamente usa, costumeiramente aplica uma regrinha dizendo que cada desses 10 atendentes, apenas 2 podem sair de férias por mês. 2 em novembro, 2 em dezembro, 2 em janeiro, 2 em fevereiro e 2 em março. Quando existe uma regrinha desse tipo, caso o pai do nosso telespectador, o telespectador pai, o telespectador filho, sejam atendentes, eles teriam o direito de sair. Por quê? Porque ao estabelecer uma regrinha dessas, o empregador está dizendo o seguinte. Olha, até dois atendentes podem sair concomitantemente. E nesse caso, ele teria o direito de sair com o filho dele no mesmo período. Se, porventura, numa situação hipotética exatamente como essa, o empregador não permitiu essa saída, ele poderia futuramente questionar essa prática ilícita do empregador, porque ele está burlando o disposto no parágrafo primeiro do artigo 136 e pedir uma indenização por não ter conseguido gozar do seu período de férias juntamente com o seu filho. É, geralmente, em empresas de pequeno porte, que tem uma equipe bem reduzida, né, fica mais difícil, às vezes, tirar até duas pessoas ao mesmo tempo. Então, vai muito assim do porte da empresa para ter essa condição, acho. Exatamente, é justamente por isso que existe a regrinha geral, né, olha, é, deve, tem o direito de retirar os familiares que trabalham com o mesmo empregador, tem o direito de retirar as férias no mesmo período, só que tem um salvo, salvo se isso trouxer prejuízo para a empresa. Bom, vamos para a última pergunta desse bloco, que é a do telespectador Jonatas. Não, não está correto, é, desde 2014, em 2014 nós tivemos uma lei, eu não lembro o número, mas uma lei que modificou, na verdade, ela acrescentou o parágrafo quarto no artigo 193 da CLT. O artigo 193 estabelece quais as atividades são consideradas periculosas e lá no parágrafo quarto está dito que aqueles trabalhadores que desempenham suas atividades com o uso de motocicleta. Algumas considerações, bom, então ele teria direito adicional de periculosidade na razão de 30% do seu salário. 30%? 30% do seu salário. Algumas considerações, não somente ele, o motoboy, tem direito a receber o adicional de periculosidade. De novo, pego o exemplo de portaria. Normalmente essas empresas que prezam serviços a condomínios, eles constituem um fiscal. Um fiscal que acaba fazendo a ronda pelos clientes dessa empresa para verificar as condições, está tudo ok, muitas vezes até para a rendição de intervalo. Normalmente esse fiscal, ele faz essa ronda com o uso de motocicleta. Esse fiscal, portanto, também vai ter o direito de receber o adicional de periculosidade. E faço uma outra observação. Vamos imaginar o seguinte exemplo, João Batista. Tu tens lá um técnico de contabilidade. E ele chega para ti e diz o seguinte, olha, o meu trabalho é todo interno, mas eu tenho uma moto e eu quero vir ao emprego e voltar do emprego com o uso da moto. Eu não quero receber o vale transporte, sim quero usar a minha motocicleta para o deslocamento da minha casa até o trabalho, do trabalho até a minha casa. Esse cidadão, ele terá direito adicional de periculosidade? Não. Não, ele não terá direito adicional, viu, o João já sabe tudo aqui. Não, não, nós achando que não, né. Não, não terá direito adicional de periculosidade por expressa previsão na NR16 no anexo 5, que diz que não são consideradas periculosas as atividades, ainda que com o uso de motocicleta, mas para o deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Mas o nosso telespectador teria, sim, portanto, direito em receber o adicional de periculosidade. Bom, grandes esclarecimentos aqui, doutor Marcelo, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fique aí com a gente. Já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp ddd 051-985-946-773. Hoje estamos falando sobre direito de trabalho aqui no programa e quem está conosco é o especialista, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. E já vamos para a pergunta, já desse primeiro bloco. É uma pergunta de um telespectador anônimo. Estou em benefício de auxílio-doença desde 2018. Nesse período, a minha empresa vinha pagando a parte dela e eu a minha do plano de saúde. Acontece, no entanto, que eu recebi um comunicado que terei que assumir o valor integral do plano, pois a empresa está encerrando as suas atividades. Isso procede, doutor Marcelo? Olha, João Batista, infelizmente procede. Aí ficou a regra geral. A regra geral é que o empregado afastado, a empresa deverá permanecer com o plano de saúde, pagando a parte dela e o empregado afastado pagando a cota dele. Isso enquanto durar o afastamento previdenciário. Agora, se a empresa encerrar as suas atividades, ela deverá pagar a rescisão para esse trabalhador e comunicá-lo de que o plano de saúde será cancelado caso ele não opte por mantê-lo às suas expensas, às suas custas, de maneira integral. Então, assim, a empresa comunica o trabalhador que foi despedido sem justa causa por encerramento das atividades e aqui nós tivemos há poucos dias um grande grupo de venda de veículos que encerrou as suas atividades e, consequentemente, notificou os seus empregados sobre isso. E aí, esse trabalhador, ele terá a opção, segundo a lei do plano de saúde, de continuar no plano de saúde. Porém, para que ele continue no plano de saúde, ele deverá arcar com o pagamento integral e não apenas da sua cota à parte. E essa lei estabelece que essa continuidade no plano de saúde ela não será eterna. Terá um período. Na verdade, a lei fixa um terço daquele período em que houve o contrato de trabalho. Então, se ele trabalhou cinco anos para uma empresa, ele poderá se manter aí por um terço desse período, por um ano e meio, por um terço desse período. Não sei se fiz a conta certa, mas... Está um pouquinho mais. Está um pouquinho mais. O contador aqui. Mas, então, ele terá esse direito desde que assuma a integralidade dos pagamentos em permanecer no plano de saúde. Mas, respondendo ao nosso telespectador, infelizmente, o encerramento das atividades de uma empresa põe fim à obrigação daquela empresa de continuar pagando o plano de saúde. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Sou funcionário de uma empresa que no início de cada mês me fornece 22 vales transportes para meu deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. Pois trabalho em Porto Alegre e moro em Tramandaí. Quando ocorrer o aumento das passagens no mês que já recebi os vales, quem tem que arcar com essa diferença? É a realidade de muitas pessoas que trabalham longe de casa. Exatamente. João Batista, essa questão, ela me parece que ela tem dois enfoques. Um na área do direito do consumidor, e eu vou explicar, e o outro na área do direito do trabalho. Enfoque na área do direito do consumidor. O empregador que compra antecipadamente os vales de transportes, ele comprou o vales de transporte, ele pagou antecipado. Se houve um reajuste, se o vales de transporte sofreu algum reajuste, o problema é da empresa de transporte rodoviário, e não do empregador. Tu te lembra, João Batista, na nossa época, para quem não sabe, o João Batista e eu estudamos no mesmo colégio, o Colégio Santo Antônio. Naquela época, a gente comprava as passagens escolar, fichinha, vale escolar, né? Passagem escolar. Não fala fichinha que daí vai entregar a idade. Era uma fichinha, era uma cor, um tom marrom, era uma fichinha que, inclusive, muitas vezes eu, infelizmente, utilizei para comprar churros ali na frente do colégio. Era duas fichinhas para cada churros. Mas, enfim, eu comprava no mês 100 fichinhas, se no mês seguinte eu tinha sobra, eu poderia usar no mês seguinte, no ano seguinte, pouco importa. Não havia uma validade naquele vale, naquela fichinha. Eu comprei, eu paguei um deslocamento e pronto. Então, me parece que essa empresa de transporte rodoviário está agindo incorretamente frente à legislação de defesa do consumidor e que o empregador poderia tomar alguma medida, inclusive acionando o PROCON. Ponto. Enfoque trabalhista. No enfoque trabalhista, o empregador tem duas obrigações pela lei do Vale Transporte. A primeira é de fazer uma antecipação desse Vale Transporte e a segunda, qual é? É de pagar tudo aquilo que exceder a 6% do salário do empregado. Está aí a resposta. Se a obrigação é pagar tudo aquilo que exceder a 6% do salário, se no curso do mês houve um aumento da passagem, esse aumento da passagem não pode ser repassado para o empregado. O empregado já teve o seu 6% descontado do seu salário. Então, esse custo adicional teria que ser assumido pela empregadora, empresa empregadora, e não pelo empregado. Não? Muito bem. Bom, imagina a pessoa que já mora longe de casa, ainda vai ter que pagar uma diferença, porque se é uma diferença dentro da própria cidade, é pequena, embora injusta ainda, como tu comentaste. Mas quem mora longe, a diferença geralmente é maior ainda. Bom, a pergunta é da senhora Marlene. Em 2022, fui dispensada da empresa onde trabalhava há dois anos e recebi o seguro-desemprego. Em janeiro do ano passado, consegui uma nova colocação, mas depois de 11 meses, fui desligada. Não recebi as guias para solicitar o seguro-desemprego. Está certo isso, doutor? Não, não está certo. Não cabe à empresa, não cabe ao empregador fazer qualquer juízo de valor se o empregado tem ou não o direito a receber o seguro-desemprego. A empresa empregadora que optou por extinguir o contrato de trabalho, ela deve fornecer sempre as guias do seguro-desemprego. Quem vai avaliar se aquele trabalhador possui ou não o direito ao seguro-desemprego é o CINE. Se o CINE verificar que no primeiro encaminhamento o trabalhador, nos últimos 18 meses, teve 12 meses de salário, ele terá direito. No segundo encaminhamento, nos últimos 12 meses, teve 9 meses de pagamento de salário, recebimento de salário, terá direito. A partir do terceiro encaminhamento, a partir do terceiro encaminhamento, nos últimos 6 meses. Se nos últimos 6 meses ele recebeu o salário, ele tem direito. Não cabe ao empregador fazer esse juízo de possibilidade de pagamento ou não. Esse juízo é feito pelo CINE. O empregador que deixar de fornecer uma guia de seguro-desemprego e o prazo é 10 dias a partir do aviso prévio, indenizado, ele estará sujeito a uma multa que está prevista lá no artigo 477 da CLT, equivalente a um salário daquele trabalhador. Então, a empresa deve fornecer, se não fornecer, o trabalhador terá direito a uma multa. Ah, então, bem importante isso, né? Se não der o documento necessário, vai ter que pagar um salário de multa. Bom, uma pergunta aqui de um telespectador anônimo. Estou precisando tirar férias agora para resolver uma série de questões. Posso solicitar agora, mesmo não tendo fechado ainda os 12 meses das últimas férias? Vamos lá. Primeiro, o momento das férias, como já dissemos aqui, está previsto lá no artigo 136, é da prerrogativa do empregador. O empregador que vai definir se aquelas férias podem ou não ser tiradas no momento que o trabalhador almeja. Bom, em relação à possibilidade de antecipação de férias, na CLT só existe uma possibilidade, uma previsão, que seria aquelas férias coletivas. A antecipação de férias por conta das férias coletivas da empresa. Eu contrato uma secretária em novembro e o meu escritório sai em recesso juntamente com o Poder Judiciário no dia 20 de dezembro. O escritório fecha por um período. Então, essa secretária que foi contratada em novembro, ela terá também que sair de férias e poderá haver, então, a antecipação de férias. é a única possibilidade prevista na CLT. Nós tivemos uma lei em 2022, o programa Emprega Mais Mulheres, que trouxe uma outra possibilidade de antecipação de férias individuais. Para isso, no entanto, a empresa precisa ter aderido a esse programa Emprega Mais Mulheres. E aí, nessa condição, desde que acordado por ambas as partes, poderia haver antecipação de férias para aquele empregado ou empregada com um filho de até seis anos de idade ou portador de alguma deficiência. Então, seriam essas possibilidades. Fora dessas possibilidades, infelizmente, o nosso telespectador não poderá exigir essa antecipação de férias. O período das férias, então, a pessoa pode, ela trabalhou um ano, ela vai ter que tirar imediatamente no mês seguinte ou o empregador pode dar mais um tempo para tirar as férias ainda? Não, a regra é trabalha um ano, adquire o direito a 30 dias de férias e esse direito a 30 dias de férias poderá ser gozado no próximo ano, nos próximos 12 meses o empregador poderá conceder esses dias de férias. O fracionamento das férias, esse é direito do empregado. Agora, o período de concessão é direito do empregador. Bom, Antônio Marcelo, queria lhe agradecer pelos ótimos esclarecimentos, eu sempre estou aprendendo, eu aprendo muito aqui no programa com os nossos convidados, sempre aprendo com muitas coisas novas, então, muito obrigado pela participação e agradecer a nossa qualificada audiência e mandar um grande abraço e até amanhã. Música 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 Música